Na Assembleia Legislativa, sem energia, mas o som, vocês estão me ouvindo? Bem, tá bem. Se vocês puderem colocar a faixa nessa posição assim, que aí dá para as pessoas acompanharem a audiência, sejam bem-vindos. Eu sei que os vigilantes estão aí acampados na porta da Assembleia Legislativa pelo justo direito do trabalho e da revogação da decisão da Secretaria de Estado da Educação. Vocês sabem que tem alguns protocolos que a gente tem que fazer quando a gente inicia uma reunião das comissões, então eu vou cumprir essa parte protocolar. A número regimental declara aberta a quinta reunião ordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos. do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências do senhor Namaã Neil Rezende da Rocha, que é presidente da Câmara Municipal de Carandai, publicada no Diário do Legislativo em 28 de março de 2019, encaminhando representação aprovada por esta Casa, em que se solicita a intervenção dos parlamentares junto ao governo do Estado para a liberação do restante dos recursos destinados à reforma da Escola Estadual Prefeito Gentil Pereira Lima, neste município. ao senhor Namaã, informo que nós já, enquanto comissão, de forma unânime, aprovamos um requerimento solicitando informações à Secretaria de Estado da Educação exatamente sobre as obras que estão em paradas, sobre os termos de compromisso que estão pendentes e todas as informações relativas à infraestrutura das escolas. Esse requerimento já foi aprovado pela nossa comissão. Estamos aguardando o envio das informações aqui para que nós possamos tomar as medidas cabíveis a esta comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Nós temos hoje dois requerimentos, que são aqueles apresentados à mesa da Assembleia e que a mesa remete à comissão, cujo tema é pertinente a cada comissão. Então, nós temos um requerimento, que é do deputado estadual Bruno Engel, é o requerimento 102 de 2019, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que seja dado efetivo cumprimento à Lei nº 14.386, de 2002, que institui um instante cívico nos estabelecimentos públicos e privados da educação básica do sistema estadual de ensino. Para encaminhar. Para encaminhar, deputado Coronel Sandro. Presidente, presidenta, bom dia, bom dia aos nobres deputados presentes aqui, bom dia aos nossos convidados, prazer recebê-los. Sem muitas delongas, só faço aqui o encaminhamento para a aprovação desse requerimento, porque a Lei Estadual 14.386, ela é de 2002, ela é muito clara. E instantes cívicos, ou até horas cívicas, não fazem mal a nenhum educandário. Eu acho que, nas nossas escolas, realmente, nós estamos precisando disso para resgatar um pouco de valores que foram perdidos ao longo dos anos. Então, fica aqui o meu encaminhamento positivo para a aprovação. Parabenizando o deputado estadual Bruno Engler por ter encaminhado esse requerimento à Comissão de Educação. E solicito o apoio de todos os deputados que têm voto nessa sessão para que esse requerimento seja aprovado. Em votação, o requerimento 102 de 2019, de autoria do deputado Bruno Engler. Os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. O segundo requerimento é a autoria da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização da Assembleia Legislativa. É o requerimento 520 de 2019, que requer que sejam formulados votos de congratulações com a Escola Wilson Edi Molinari de Poços de Caldas, pelos 70 anos da sua fundação. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposições da comissão. Essa terceira fase são aqueles requerimentos que os deputados encaminham diretamente à nossa comissão, e aí nós fazemos a análise e a votação. Chegou a nossa comissão, requerimento de número 1154, de 2019, que é do deputado doutor Jean Freire, que é presidente da Comissão de Participação Popular. O deputado que subscreve, requer nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada a audiência pública para a audiência pública para debater o funcionamento das escolas em tempo integral no Vale do Jequitinhonha. Em votação, requerimento, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. O requerimento 1.155, de 2019, é de autoria do professor Wendel Mesquita, deputado que subscreve, requer que seja realizada a audiência pública no município de Belo Horizonte para debater a permanência da escola estadual Alberto Delfino no atual imóvel, até que sejam construídas as novas instalações. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento à comissão, de número 1.156, também de autoria do deputado professor Wendel Mesquita, deputado que subscreve, requer que seja realizada a visita à escola estadual Alberto Delfino no município de Belo Horizonte para conhecer as instalações e condições de funcionamento. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento. Requerimento do deputado Zé Guilherme, que é presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. O deputado que subscreve, nos termos do regimento interno, é que seja formulado manifestação de protesto contra a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDESI, pelas tentativas de encerrar as atividades da Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais, Ultramig, em Nova Lima. Requer ainda, seja dada ciência dessa manifestação, Ultramig, em Nova Lima, na rua 32, número 36, bairro Oswaldo Barbosa Pena, em Nova Lima. A Ultramig, em Belo Horizonte, na Avenida Afonso Pena, 3500, bairro Cruzeiro. E ao vereador Wesley de Jesus Silva, na Praça Bernardino de Lima, 229, Centro. Os deputados... Presidente, para encaminhar a votação. Pela ordem. Pela ordem, deputado. Pela ordem. Mas tem a ver com esse requerimento. Eu vim aqui hoje, apesar de não poder participar integralmente dessa audiência, que é tão importante, às 10 horas estarei abrindo, como presidente, a Comissão de Saúde aqui da casa. Mas eu aproveito aí esse requerimento do José Guilherme, que manifesta aí a sua indignação e o seu protesto pelo fechamento da Ultramig, uma escola. Eu entendo que, no atual governo, eu acho que vai ser necessário, o mais urgente possível, que a gente possa ter um contato com a senhora secretária de Educação, para ver o que está acontecendo na área educacional. E, ainda ontem, eu falava, Bruno, que, no momento ali próprio da Assembleia, do grande expediente, que o governo anunciou a paralisação do programa de escolas em tempo integral. Ora, nós temos mais de 800 escolas em Minas Gerais. Foi um avanço muito grande, a partir de 2015. E essas escolas, além de prestar um grande serviço aos nossos estudantes, à juventude, porque ali ele vai para poder ter uma alimentação melhor, ele almoça na escola, ele toma o café na escola, ele faz os deveres de casa na própria escola, assessorado por professores, tem um avanço educacional enorme. E, além disso, proporciona também uma contratação muito grande de professores, professores auxiliares, professores adjuntos. E a Rádio Itatiaia, ontem, eu fiquei até assustado, quando ela anunciou que estaria sendo momentaneamente, temporariamente paralisado esse programa de escola em tempo integral. Eu acho que nós temos que lutar muito para que as nossas crianças possam ir para a escola e permanecer ali oito horas na escola, com uma boa educação, com uma boa vigilância, aproveito, inclusive, a presença de vocês aqui, para que o vigilante possa... Não é só a vigilância patrimonial, não, nós estamos vendo o que está acontecendo nas escolas. Eu tenho um projeto que desde... tem quatro anos que eu estou tentando aprovar esse projeto aqui, Betão. É um projeto chamado Paz na Escola. É um projeto em que nós estamos estabelecendo algumas diretrizes para que a escola possa ter uma maior segurança, segurança eletrônica, segurança com pessoas, uma integração com a polícia civil, com a polícia militar, com os pais, com as associações de moradores. O que nós estamos querendo é que as nossas escolas possam dar um salto de qualidade. Agora, não é fechando uma ultramig, não é acabando com um programa desse, dessa natureza, que é o programa de tempo integral. São oitocentas e tantas escolas. Você multiplica aí oitocentos, pelo menos, na média de quinhentos alunos, nós estamos falando de mais de quarenta mil alunos que vão ser prejudicados. Então, eu queria... não vou votar o requerimento, embora eu pudesse estar aqui hoje substituindo o professor Cleito, que é da nossa bancada, mas eu tenho certeza de que eu tenho esse... comunga esse mesmo pensamento. Nós vamos aprovar esse requerimento do José Guilherme, do deputado José Guilherme, ao mesmo tempo manifestar a nossa total e restrita solidariedade aos vigilantes que aqui estão, são pais de famílias, são mães de famílias, que prestam um grande trabalho, e não é substituir o trabalho de um vigilante por máquina. Ah, não tem uma televisão ali. Do jeito que está, eles roubam, entram na escola, roubam a televisão, roubam tudo, e deixam a escola dessa maneira. E pedi a nossa deputada Beatriz Serqueira para que ela possa marcar essa audiência que nós já solicitamos. Eu pediria só que não fosse realizada numa quarta-feira pela manhã, mas pode ser quarta-feira tarde, pode ser quinta-feira, o dia que for, para a gente discutir esse projeto Paz na Escola, que tem quatro anos. No dia que for aprovado, eu fiz a promessa que eu vou ficar ajoelhado durante pelo menos uns dez minutos, agradecendo a consciência desse pessoal, que é um projeto muito bonito, bem elaborado. Tem quatro anos que nós estamos trabalhando nele, e eu espero que agora a gente possa aprová-lo, para a gente poder trazer essa qualidade a mais na segurança da nossa escola. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Para encaminhar, deputado professor Cleiton. Bom dia, senhora presidenta, bom dia, senhores deputados. Saudades, de uma forma especial aqui, deputado Carlos Pimenta, que pertence ao meu bloco, Minas tem história. Deputado Bruno Engler também, que nos visita aqui nessa manhã. Esse requerimento do deputado Zé Guilherme, ele chegou para nós na semana passada, e aqui, de comum acordo, eu pedi à deputada Beatriz que nós tomássemos pé da situação primeiramente, antes de nós votarmos. E fui conhecer o que era essa escola, o que era esse projeto da Ultramig, e fiquei assustado, doutor Carlos Pimenta, com mais esse golpe, vou chamar de golpe, da Secretaria de Educação do nosso Estado, contra os nossos alunos, as nossas famílias, que dependem dessa escola numa região de complexidade, de vulnerabilidade social, em Nova Lima. Então, esse protesto aqui é um protesto nosso, um protesto aqui dessa comissão. Ao mesmo tempo, queria referendar as suas palavras em relação ao seu projeto Paz na Escola, que eu tive conhecimento, fui ler, e se trata de um projeto fantástico, projeto que deve ser colocado em prática imediatamente. Lamento essa informação de que há quatro anos o mesmo tramita nessa casa, quando ele deveria ser aprovado com celeridade. Queria também contar com o apoio dos deputados e de todas as pessoas que estão aqui, que têm contato com diretores de escola. Essa preocupação do fechamento das escolas de tempo integral, ela tem nos incomodado, tem nos tirado o sono, porque, como disse muito bem o doutor Carlos Pimenta, são mais de 800 escolas de tempo integral que têm dado resultados expressivos em termos de rendimento cognitivo, resultados até mesmo na diminuição da violência nas áreas onde as escolas de tempo integral, elas atuam. E, de repente, a notícia de que a escola de tempo integral será suprimida pela Secretaria de Estado da Educação, sempre com o mesmo discurso de contenção de gastos, de austeridade, e por aí vai. O que a gente não consegue entender é que isso não é corte de gastos, isso é corte no desenvolvimento da educação do Estado, no desenvolvimento econômico, educação é investimento, é um princípio básico inalienável. Não podemos permitir que isso seja alijado, tirado das nossas famílias. Por isso, eu queria convocá-los aqui. Não é nem um convite, é uma convocação de todos que estão nesse espaço. Na próxima quarta-feira, às nove e meia, essa comissão convocou uma audiência pública. E quero fazer um clamor aqui para os diretores dessas escolas de tempo integral, que têm medo de vir aqui, porque têm medo de retaliação, porque têm medo de terem as suas vozes depois ofuscadas, com retaliações administrativas. Não tenham medo. É hora de, em nome da educação de Minas Gerais, nós nos unirmos, porque senão o que vai sobrar? O que vai sobrar? Ontem, eu dizia, aqui na porta da Assembleia, para os nossos amigos vigilantes, que nós continuamos nessa luta, porque o discurso que nós temos ouvido o tempo todo nessa casa é que se trata de um corte em segurança patrimonial. Mas quem conhece o cotidiano de uma escola sabe que não é assim que funciona. Não é assim. Porque, muito além da segurança patrimonial, está aqui um especialista em segurança pública do meu lado, o senhor sabe muito bem, deputado Coronel Sando, que a simples presença de um vigilante nessa escola inibe, coíbe a ação de meliantes e delinquentes que estão no espaço em torno dessas escolas, professores me mandaram mensagem dizendo que não estão seguros de ir para as escolas, porque os senhores e as senhoras não estão mais lá. E nós precisamos resolver essa situação o mais rápido possível. Na audiência pública não foi resolvido, com a presença da secretária, nós, então, tomaremos outras iniciativas judiciais, se for necessário, mas as nossas escolas, elas precisam de segurança. Muito obrigado, senhora presidenta. A presidência vai suspender os trabalhos por dois minutos para entendimento sobre esse requerimento. Vou fazer um encaminhamento aqui, fazer um registro. Eu quero agradecer aqui os vigilantes, muitos que manifestaram solidariedade a mim e a minha família por a dificuldade que eu passei no final de semana. Muito obrigado por vocês, viu? Tenho um carinho todo especial por vocês e pelas suas famílias. Em relação ao requerimento, senhora presidente, eu acho que a gente deveria fazer, como já conversamos, uma manifestação propositiva, ou seja, dizer ao governo que a Ultramig, ela é muito importante naquilo que realiza para o Estado de Minas Gerais, dentro do nosso contexto, e que as atividades dela não poderiam ser encerradas. Então, eu quero explicar ao meu colega, deputado Zé Guilherme, que eu não vou votar favorável a esse requerimento dele, embora eu concorde que o protesto dele é exatamente porque o governo vai encerrar as atividades da Ultramig, eu também não concordo que sejam encerradas, mas, como se trata de um protesto, que é uma coisa não propositiva, eu não vou votar a favor desse requerimento, mas estamos todos da comissão apresentando também um novo requerimento, solicitando, apresentamos agora, depois redijam, por favor, para que o governo reveja a posição e mantenha as atividades da Ultramig. Então, eu encaminho esse voto, que vai ser o meu voto, eu vou votar contra, mas já justificando e explicando ao colega Zé Guilherme que a comissão estará apresentando outro requerimento em conjunto. Muito obrigado. Então, para explicar, nós vamos votar dois requerimentos sobre esse assunto. Primeiro, nós vamos votar o requerimento do deputado Zé Guilherme e, na sequência, vamos votar o requerimento já apresentado oralmente pelo deputado Coronel Sandro, que é coletivo aqui da nossa comissão. Em votação, o requerimento apresentado pelo deputado Zé Guilherme, os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado com um voto contrário. Peço à presidência que registre o voto. Em votação, o requerimento que é conjunto dessa comissão, solicitando ao governo do Estado a manutenção das atividades da Ultramig. Os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. O nosso último requerimento, me parece, é do deputado professor Wendel Mesquita. O deputado que subscreve, requer que seja realizada audiência pública para debater o possível fechamento das escolas situadas na capital e no interior. A presidenta está apresentando uma emenda para que essa audiência seja feita em conjunto com a comissão de administração pública. E justifico, porque o mesmo requerimento foi apresentado à comissão de administração pública ontem. Seria votado para que fosse realizada audiência na comissão de administração pública. E eu fiz a ponderação, por se tratar de fechamento de escola, que é um assunto correlato à nossa comissão, que, portanto, a comissão participasse. Então, lá foi aprovado já que fosse feito em conjunto. E aí o professor apresentou o mesmo requerimento aqui à nossa comissão. E, por isso, a emenda para que seja feito em conjunto. Porque, para ser feito em conjunto, é necessário que as duas comissões aprovem. Em votação, o requerimento do professor Wendel Mesquita, salvo emenda, que ela é votada posteriormente, os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Em votação, a emenda ao requerimento do professor Wendel Mesquita, apresentado pela deputada Beatriz Serqueira. Eu posso votar? Eu posso fazer? Os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Obrigada. Nós finalizamos a votação dos requerimentos de terceira fase. Conforme nós havíamos acertado ao final da audiência pública realizada na última... Na semana passada, a quinta-feira, que debateu a questão da segurança das escolas, nós ouviríamos as pessoas que, naquela oportunidade, não tinham tido condições de se manifestar, dado o tempo que nós tivemos, foram quase seis horas de audiência pública. Então, indago aos deputados se nós poderemos ouvir as pessoas que estão aqui, as lideranças, são vigilantes, que permanecem na luta pela manutenção do contrato de segurança nas escolas. Nós temos aqui... São cinco inscrições. Eu vou solicitar aos colegas que possam ter até cinco minutos de intervenção. Tudo bem? Antes de passar a palavra aos vigilantes, inscritos aqui, aos trabalhadores, eu queria saudar a Isabel Romanelli, que é a supervisora da Escola Estadual Coração de Jesus, Varginha. É um prazer tê-la aqui conosco e te concedo a palavra para conversar aqui com a nossa comissão. Bom dia a todos. Saúdo à mesa em nome da nossa presidenta Beatriz. E hoje eu venho de Varginha, da terra do nosso professor Clayton, e eu estou aqui para pedir um acompanhamento de vocês para a nossa Escola Estadual Coração de Jesus. É uma escola que, desde 2011, 2012, ela está interditada, porque ela teve alguns problemas na estrutura física. E os dois governos antigos, eles não deram continuidade neste processo, inclusive com licitações, com aprovação de orçamento, mas isso não aconteceu. A partir deste momento, de 2013, nós nos mudamos para uma escola adaptada, na mesma comunidade, no mesmo bairro, mas essa Escola Coração de Jesus é uma escola que atende mais de 50 escolas da região de Varginha. Ela é central, é uma escola centenária, ela tem uma grande história lá dentro, e nós temos um público de muita vulnerabilidade, tanto da comunidade, do bairro de Fátima, como dos bairros vizinhos. E nós estamos muito preocupados com este novo momento, nós estamos em um lugar onde nós temos que pagar o aluguel, e nós poderíamos já ter retornado. É uma escola que foi criada para nós, com uma biblioteca maravilhosa, com espaço de cantina maravilhoso, com refeitório, e, ao mesmo tempo, já são seis anos que nós estamos em outro espaço. Mas nem por isso deixamos de ter qualidade na educação da Escola Estadual Coração de Jesus. É uma equipe de mais de 100 funcionários, entre funcionários e professores, quase 900 alunos, e que, durante todas essas décadas em Varginha, têm demonstrado qualidade nesse ensino. E, agora, cada vez mais preocupados com a elevação da escolaridade dos meninos, nós temos diminuído muito a evasão desses meninos, desses alunos, e nós queremos que essa questão humana, que vocês olhem por nós. Então, a gente gostaria muito desse acompanhamento, porque a gente percebe que, nesses seis anos, muitas situações aconteceram e ninguém parece que nos escutou, ou não deram importância. E a questão é esse direito dessas pessoas que estão lá. São meninos de vulnerabilidade. Quando vocês falam dos seguranças, nós sabemos o que é isso. Nós sabemos o que são meninos que estão lá, e de lá sai a possibilidade de vida deles. Eu sou cria deste bairro, eu sou cria desta escola e estou lá, trabalhando e defendendo. Estou aqui hoje, representada pelo colegiado de toda a escola e pelos alunos. Então, o que nós vemos pedir é isso. É uma escola muito importante, mas seis anos alguém não olha para nós. Então, se nós temos licitação, se nós temos orçamento para esta escola, por que nós não temos a reforma desta escola, que todos que vão lá acham que essa reforma não é tão difícil, é rápida de ser feita. E isso nos causa sérios problemas, porque nós funcionamos a escola em um lugar, secretaria em outro. Nós poderíamos absorver mais alunos nesta escola. Dentro da nossa escola, nós temos o curso técnico, nós temos o curso magistério, nós temos o EJA do ensino médio, nós temos os alunos que estão em projetos, todos os projetos que a própria Secretaria de Educação oferece, nós aceitamos. Então, uma escola que está junto, que abraça o que o governo vem, propõe para a melhoria, para a educação, nós estamos ali juntos, pensando neste crescimento. E é isso que eu gostaria muito, que esta casa atendesse, acolhesse. Nós sabemos que vocês estão aqui para nos defender, para olhar, para acompanhar. Porque, quando a gente fala em ser humano, quando a gente fala em meninos de vulnerabilidade, que eles nos ajudam, é muito sério. E vocês precisam entender isso e nos acompanhar. Então, a gente tem aqui, graças a Deus, todos vocês, o professor Cleiton é o professor da nossa cidade, já trabalhamos juntos, nós sabemos da luta por ele, pela educação, Beatriz, todos os senhores que estão aqui. Então, é isso que nós viemos. A Escola Estadual Coração de Jesus espera que vocês acompanhem e colaborem. Eu trouxe até os documentos, gostaria de depois deixar junto com o senhor, deputado, para que o senhor passe sobre as licitações, tudo o que foi nos encaminhado, mas que não foi resolvido até então. E nós estamos num momento de economia. Então, quer dizer, por que não já arrumar para que a gente possa melhorar ainda mais essa parte humana? Nós não temos o direito de tirar isso dos nossos alunos. A escola é deles, foi feita para eles, precisa ser reformada para que eles possam retornar. Todos querem estudar lá, até os pequenos que nunca estudaram, hoje querem estar lá, os do sexto ano. Então, eu agradeço muito essa comissão, em nome de mais de mil pessoas que estão lá esperando por vocês. Obrigada. Isabel, nós que agradecemos a sua visita, que muito engrandece a nossa comissão. E a comissão precisa exatamente ter esse papel. Além da votação dos requerimentos, das audiências públicas, que cumprem um papel de escuta da sociedade, ser uma comissão que possa ouvir a realidade daquilo que nós precisamos representar, que são as nossas escolas. Pela ordem, professor Clayton? Pela ordem, presidente. Eu queria só reforçar as palavras da Isabel, porque se trata de uma escola da minha cidade, e uma escola que eu conheço muito bem, por ter ido lá várias vezes, fazendo palestras, a convite do próprio colegiado dessa escola, e uma escola que se encontra em um dos bairros mais populosos e de maior índice de violência em Varginha. Só que, mesmo assim, se vocês olharem para os indicadores da escola, os resultados de Enem, eu costumo dizer que o pessoal da escola estadual Coração Jesus tira leite de pedra dentro de toda a precariedade que se vive lá, num espaço que é um espaço alugado, um aluguel caríssimo, mas eu queria chamar a atenção, deputados e senhora presidenta, porque, por duas vezes, a reforma do prédio, que caberia aproximadamente 1.500 alunos, poderia aumentar e acabar com a fila de espera, existe fila de espera para que os alunos possam estudar nessa escola, por duas vezes, houve licitação, houve publicação, no Diário do Estado, do valor que seria destinado, e esse dinheiro não chegou onde deveria. Então, é o típico caso, típico caso aqui, que nós temos acompanhado nos últimos anos, 50 anos, que seja, do que tem acontecido com o poder público no Brasil. um dinheiro que não chega na base, de um recurso público que não atende às necessidades, não provê às necessidades mais básicas da nossa população. A sua voz aqui, ela é importante, como disse a deputada Beatriz, quando se vem nessa casa, existe, de uma certa forma, existe uma voz que ressoa, que vai parar lá na Secretaria de Educação, tanto é, que há duas semanas atrás, por conta da presença de pessoas da escola Teobaldo Tolendal de Barbacena, que seria fechada, a passagem deles aqui nessa comissão, Isabel, fez com que a Secretaria de Educação recuasse nessa decisão. Então, por isso, muito importante a presença dos senhores vigilantes aqui, da senhora, e de outros que vêm acompanhar os trabalhos dessa comissão, porque essa comissão, ela tem peso, porque essa comissão, ela é uma voz aqui em nome de todas as escolas, educadores e famílias que dependem da educação do Estado de Minas Gerais. Então, estamos juntos nessa luta aí. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Coronel Sandro, mas, antes, me permita, nós estávamos conversando aqui, professor Cleiton, a proposta de nós apresentarmos um requerimento conjunto da comissão, solicitando à Secretaria de Estado da Educação providências imediatas para o término da reforma, de modo que cumpra o papel importante da nossa escola. Está bem? Então, nós faremos a votação, ao final, depois de nós ouvirmos as pessoas, nós ainda faremos a votação aqui nessa reunião da comissão. Está bem? Pela ordem, deputado Coronel Sandro, e, na sequência, deputado Bruno Engel, lembrando que nós ainda temos mais cinco convidados, para que nós possamos ouvi-los. pela ordem, deputado Coronel Sandro. Vou ser breve, presidente. Professor Isabel, estou vendo que a senhora está emocionada, eu não conheço a escola Coração de Jesus, mas, assim, eu quero manifestar a minha solidariedade à senhora, aos seus alunos e toda a comunidade escolar. Como eu já disse aqui em outras oportunidades, não tão tranquilas como essa, eu sou filho de professora e eu tenho uma ótima lembrança de quando eu estava nos primeiros anos da minha escola lá em Galileia, que é a escola estadual Levindo Valadares da Fonseca. Mas não é meu parente, não, viu? Só para deixar claro que eu também tenho o sobrenome Fonseca. Então, assim, saiba que o que a gente puder fazer aqui para que a sua escola e para que as crianças e os alunos, os adolescentes lá que estudam na Coração de Jesus, para que a dignidade deles seja preservada, nós vamos fazer. Eu sou um indignado com a situação da educação no país, por várias razões. Uma delas é em relação à infraestrutura e às condições físicas dos locais que nossos alunos, que deveriam ser coisa de primeira, como nós vemos em países aí da Europa, da Ásia, Escandinavos. Mas, infelizmente, nós ainda temos uma luta muito grande, viu? Mas eu estou nessa luta com a senhora, tenho a minha solidariedade, meu respeito e parabéns por não se curvar e por vir aqui defender seus alunos e sua escola. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado Coronel Sandro, pela ordem, deputado Bruno Engel. Gostaria aqui de cumprimentar a professora Isabel por trazer essa demanda da Escola Estadual Coração de Jesus, escola com nome tão lindo. Eu acho lamentável o que foi falado aqui, que teve licitação, que foi feito o orçamento para que se pudesse resolver o problema e que o problema não foi resolvido. Uma negligência do governo Anastasia, do governo Pimentel, e agora a gente vai tentar, junto ao governo Zema, resolver. Porque uma justificativa que se dá é a justificativa financeira, é caro fazer obra, mas aí você vai empurrando com a barriga e vai pagando aluguel, você acaba gastando mais dinheiro, é uma coisa que não faz sentido. E eu não conheço a escola, como o Coronel Sandro falou, mas, pelo que foi falado aqui, vai ter uma melhoria de estrutura, vai ter uma possibilidade de dar acesso à educação para mais jovens, mais alunos. Então, eu creio que essa pauta seja muito importante. É o que eu sempre falo com o governador, eu acho que ele tem total legitimidade para cortar gasto, eu acho que o nosso Estado está quebrado, mas ele prometeu prioridade, saúde, educação e segurança. Isso aqui a gente está falando de educação. Eu tenho certeza que o professor Clayton vai tomar essa demanda, mas me coloco à disposição aqui, Clayton, para o que precisar, o apoio lá do gabinete, para fazer essa pauta caminhar. Parabéns por participar aqui. Obrigada pela ordem, deputado Betão. O microfone não chega. Espera aí, só um pouquinho. Bom, não, perdeu, deu certo aqui. Então, rapidamente, tanto para a gente também poder ouvir os vigilantes, e queria parabenizar o supervisor, Isabel, eu sou professor também do Estado, no Instituto Estadual de Educação, lá em Juiz de Fora, e nós temos demandas muito semelhantes à situação que vocês estão vivendo lá. Tanto nos grupos centrais, como na Escola Estadual, o professor Francisco Faria, na Zona Norte de Juiz de Fora, vive uma situação semelhante. Então, acho que nós temos que, de todo o empenho, já provamos aqui vários requerimentos nesse sentido, são verbas que estão faltando, já foi, parte da obra foi feita, e não conseguem concluir. São situações semelhantes. A do Grupo Central, lá em Juiz de Fora, que é um prédio que foi entregue a Dom Pedro II, para ter uma ideia da situação, precisa passar por uma reforma geral, e já se encontra parado lá há quase seis anos, também com os alunos e os professores tendo que ir para uma outra escola, um outro espaço de uma escola particular, pagando aluguel. Então, acho que era interessante o Bia, deve ser uma situação que deve estar ocorrendo em boa parte dos estados, a gente fazer um levantamento também dessa situação, para a gente ajudar, a empurrar e liberar essas verbas. Parabéns. Bom, então, daqui a pouco nós vamos fazer a votação do requerimento, está bem? Mas, mais uma vez, agradecer. E eu quero aproveitar a sua presença, Isabel, para dizer exatamente isso, que a comissão é um lugar aberto para que a gente possa ouvir. Então, outros diretores, profissionais que trabalham com educação, ciência e tecnologia serão sempre muito bem-vindos à nossa comissão. E quem... A gente pensa onde o chão pisa, onde o pé pisa. Então, é fundamental esse contato com a realidade. Então, muito obrigada. Nós vamos ouvir agora o Guilherme. O Guilherme está aqui conosco. Guilherme. Guilherme, você é professor e vigilante. Dupla representação aí de categoria. Seja bem-vindo. As pessoas que nos assistem, a nossa audiência... Vou só retomar, Guilherme. Na última quinta-feira, nós realizamos uma audiência pública pela Comissão de Educação. Na terça da mesma semana, já havia sido realizada uma audiência na Comissão de Segurança Pública. e as duas audiências trataram sobre o encerramento do contrato de vigilância de 191 escolas e 10 superintendências regionais de ensino. Naquela oportunidade, a gente fez uma audiência pública de quase seis horas, com a presença da secretária, que foi convocada para prestar esclarecimentos. Foi uma audiência das mais concorridas de participação. Participaram daquela audiência 26 deputados. Isso demonstra que o apelo da luta de vocês está tendo uma grande repercussão dentro da Assembleia Legislativa. Então, é importante fazer esse registro. Antes da própria audiência, vários requerimentos de deputados já haviam sido discutidos e aprovados nessa comissão. Requerimento do deputado Marcos Tramonte, requerimento do deputado Bruno Engel e de outros exatamente preocupados com essa situação do fim do contrato e as consequências para as nossas comunidades. Nós lembrávamos que o anúncio do encerramento do contrato aconteceu na mesma semana de um massacre numa escola que foi lá em Suzano, em São Paulo, o que trouxe a todos nós uma sensação de insegurança. Você vê aquela situação numa escola, e aqui no Estado você está retirando a vigilância patrimonial. Eu sou professora, tenho uma longa experiência com a educação pública e sei que, em muitas escolas, os auxiliares de serviço, que são os nossos ASBs, muitas vezes é imposto a ele parte do trabalho que vocês desenvolvem. Então, é ele que fica ali na entrada da escola, é ele que lida com situações de tensão e de conflito quando não é a função dele. Então, de fato, nós precisamos pensar esse lugar da vigilância. Foi nos dito também, vocês vão se recordar, que também a polícia militar teria o papel de fazer esse processo de segurança, mas nós sabemos que nem a polícia militar, nem a polícia civil, nem o corpo de bombeiros, hoje contam com efetivo suficiente para as suas funções na sociedade mineira. Não sou eu, deputada Beatriz, que estou dizendo, não. Eu ouvi isso das corporações durante os trabalhos da CPI, da qual eu sou membro, em que a primeira reunião foi exatamente com essas corporações. E eu perguntei a cada uma delas como está o efetivo, se o que tem hoje é suficiente. Não, não é. Faltam profissionais, nós deveríamos estar tendo mais nomeações, mais concursos públicos, nessas áreas. Então, resgatando um pouco o processo que nós fizemos dessa comissão. Acho que eu posso dizer que é uma posição unânime a favor da pauta que vocês trouxeram, a favor da manutenção da vigilância patrimonial, principalmente porque ela está sendo ofertada, não aleatoriamente, mas as escolas foram previamente selecionadas por pertencerem a lugares de vulnerabilidade. E, nesses locais, o Estado precisa ter política pública específica que atuem para proteger a escola, vulnerabilidade social e tráfico de drogas. Eram essas as características que definiram a participação, a atuação da vigilância patrimonial. Os indicadores de violência no ambiente escolar são altíssimos. Eu dizia na audiência que, nos primeiros seis meses de 2018, foram mais de 10 mil ocorrências. isso não é pouca coisa. E, quando nós temos um problema, há que se perguntar o que está sendo feito para solucionar. E o fim de um contrato meramente por questões financeiras não pode ser a resposta. Então, agradeço a presença de todos. Registro, mais uma vez, que vocês estão em luta e com um acampamento aqui na porta da Assembleia Legislativa. Nós também, que já fizemos muitos acampamentos na porta do governador e na porta aqui dessa Casa Legislativa, porque ela é, sim, um lugar de pressão. E aqui é um lugar que precisa ser pressionado pelas pautas que são importantes. Agradecer a presença do deputado estadual Cássio Soares. Cássio, eu vou passar a palavra para o Guilherme, enquanto você registrar sua presença, e, na sequência, você contribui conosco. Então, Guilherme, seja bem-vindo por até cinco minutos à sua intervenção. Está bem? Obrigado. Bom dia, bancada, os novos deputados, a senhora, presidente e vice-presidente. aqui eu vou falar um pouquinho aqui sobre essa questão do respeito que a gente tem que ter pela escola e pela educação, que eu acho que lá os governantes ou a comissão deles de cortar gasto não está tendo, porque, eu vou dando ênfase, meu nome é Guilherme, tudo já foi falado, eu sou professor graduado em licenciatura, terminando o bacharelado, sou pós-graduado na psicomotricidade, que é uma ciência que é visada ou olhada só pelo lado criança, mas eu defendo ela já tem uns cinco anos, que é o lado comum, contínuo do ser humano, porque nós, desenvolvimento, 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 todo o tempo, que, enquanto a gente viver, a gente vai precisar de desenvolver algumas coisas específicas ou até dificuldade física, que é a psicomotricidade, trabalha. eu sou agente social pelo Cresci, a gente ajuda muitos projetos sociais, principalmente, ressocialização, o senhor coronel já deve conhecer alguns, então, o que acontece? Eu estou aqui hoje para fortalecer mais a categoria vigilante, que eu também sou profissional, trabalho na área, dou algumas palestras e aulas em alguma escola. Só o que acontece? Eu vejo que, falando da educação, o senhor governador está querendo tirar a escola integral. O projeto da escola integral visa tirar ou ocupar essas crianças que lá ficam, para não ficar à mercê do dia aqui fora. Eu venho de uma família pobre ou financeiramente humilde, porém, eu, graças a Deus, sempre tive apoios de escolas ou projetos sociais da qual me ocupou e me fez olhar para aquilo e não para o mundo, porque, quando a gente começa a olhar para o mundo, a gente só vê coisas erradas ou que fazem a gente fazer coisas erradas ou faria, o que não quer dizer que eu tenho isso na minha vida, que a má companhia não corrompe os bons costumes, porque corromper o bom costume é o caráter, é individual da pessoa, ninguém obriga ninguém a fazer nada. Porém, hoje, a gente está aqui com o risco de escola ser fechada, não só integral, como foi falado em Barbacena, que é a minha região, que eu sou de Mercês, perto de Barbacena, dá uns 45 minutos mais ou menos ou mais. Só o que acontece? Eu vejo que está faltando um olhar humano, humano da Secretaria de Educação, junto com o governador que se diz fazer uma nova política. E, querendo fechar escola por condição financeira, eu acho que não é a resposta correta ou ideal. Por quê? Dinheiro é muito simples, é só fazer as contas. E, além disso, eu tenho formação em um curso de dois anos na USP, de Organização Financeira de Controladoria. Então, como o governo colocou lá atrás, no começo dele, que precisava de voluntários para ajudar em vários projetos, eu me coloco à disposição tanto como educador quanto na parte física e financeira também para ajudar. Claro, eu não estudei em Harvard, porque o brasileiro tem a mania de valorizar só o diploma lá de fora. É uma coisa que a gente também tem que resgatar o diploma nosso. Tem que valer o nosso. Não é porque você formou aqui, só passa a valer o diploma do camarada se ele foi lá na Espanha e fez uma pós-graduação. É doido isso, é um desrespeito com a gente mesmo. Então, o governador também, nesse quesito, nessa condição, ele está fazendo isso. O gasto é muito? É muito. Só que o que acontece? Falou semana passada na comissão que é 2% de escolas, a palavra deles, foram só 2% de escolas. Caramba, com todo respeito à palavra, 2% de escola é melhor do que zero. Não é? Na matemática não fecha, porque é melhor um fazendo do que ninguém fazer. E o que está acontecendo agora já é 4%. Então, assim, o que está acontecendo que é um desrespeito, uma desvalorização dos profissionais como de segurança, porque não é só patrimonial. Foi dito também por vocês na bancada que a responsabilidade do vigilante não é zelar só pelo patrimônio, porque, se a gente for olhar o patrimônio físico, ele tem seguro, principalmente do Estado. A gente está ali também para fazer presença, para inibir, como foi dito também, o possível tráfico de drogas, o possível aliciação de menores para outros fins que a gente sabe muito bem que a nossa sociedade sofre por isso. Então, eu coloco aqui minha indignação num total, num lado geral, como professor, espero, infelizmente, ainda não conseguir entrar no Estado, mas, pelo que eu vejo, pelos custos que o professor estadual também tem de arcar com o próprio bolso para passar as despesas para dar aula e, às vezes, as pessoas só pensam que o cara, a pessoa é educador do Estado, mas está, como diz o ditado, com o burro na sombra. Não está. Se a gente for olhar o salário base do educador hoje com a despesa que ele tem, com todo respeito a vocês da bancada, nós, seguranças privadas, recebemos até bem mais do que o salário do educador. E a gente já tem, pela Constituição nossa, também, graças a Deus, que funciona, e, claro, que tem muito a melhorar também, mas a gente tem um respaldo bem melhor. E, às vezes, as pessoas falam que o Guilherme por que você está na área da segurança? Eu falo que estou porque me dá um respaldo mais seguro, porque eu tenho dois meninos, estou em dois meninos pequenos, então, eu tenho que, não querendo abraçar o mundo, mas dando força aqui para o movimento, a gente tem que olhar com mais respeito o que é segurança privada. Do mesmo jeito que lá em Brasília tem o secretário, o ministro da Educação, que não é professor, até onde eu sei, como os outros mandatos de outros governos também, colocou isso, colocou pessoas, um dos erros que eu acho que continuamente permanece é colocar pessoas presidentes de uma área que ele não é, não vive. Então, para se discutir isso, principalmente lá de cima para cá, tem que colocar pessoas que sentem na pele igual a senhora, deputado, que é professora. Então, a senhora sabe muito bem o que é a vida de um professor, a vida de um parente que está lá com os meninos 12 horas na escola para a gente for falar, porque a maioria dos que estão lá nos meninos da escola integral são pais e mães que estão trabalhando. Aí vai tirar os meninos de lá. Onde vai ficar os meninos? Aí os pais e as mães que estão correndo atrás do salário para pagar, muitas das vezes, o aluguel, vai ter que ficar em casa ou deixar na mão de alguém. Ou seja, vai gastar dobrado. E o dinheiro público é para a gente usar mesmo. Se a gente for olhar todas as despesas que o outro governador deixou, infelizmente, quem assume um filho para adotar, ele assume uma responsabilidade proveniente da responsabilidade. Então, o que eu quero dizer? Eu estou aqui consternado, triste demais, principalmente por saber que querem fechar a escola. Eu acredito que essas pessoas que querem fazer isso não têm o conhecimento do que é responsabilidade social, embora são pessoas com conhecimentos. Não tem. Não tem na pele, não sabe, talvez, os filhos deles não dependem de escola pública. E escola pública não é ruim. Eu estudei em todas elas, em todo o período de escola. A faculdade eu faço por faixa particular, porque, infelizmente, o nosso sistema de cota, deixo aqui uma indignação também pública sobre cota, porque ela vem taxar a testa de cada pessoa que entra por ela como incapaz, e não com capacidade humana e psíquica para estar lá. Infelizmente, a visão é essa, mas deixo aqui também o meu sentimento de mágoa, tristeza, embora eu não trabalhe na mesma empresa do que os meus companheiros aqui, mas é um desrespeito, é uma falta de atenção. Os governantes, quem está nessa pasta lá para tentar tirar a segurança de lá, eu acho que eles deviam fazer um passeio a pé, de escola a escola, nem de carro, não, a pé. Passar, tipo assim, uns três quilômetros antes dessa escola e uns três quilômetros depois, para entender por que está ali a segurança privada. Não é só patrimonial, é humano também. É como o Poligó, a senhora falou, presidente, a polícia militar, civil e a guarda municipal não tem e não vai ter, até onde eles me contradizem na prática isso, é contingente para fazer esse trabalho que a vigilância faz. Por quê? Porque não tem condição, imagina um policial estar lá e, no movimento que ele está lá dentro, acontece um QRU lá fora. Policial automaticamente, a autonomia do policial é ampla, então ele vai ter que sair dali porque o único policial que vai estar na redondeza em três quilômetros vai ter ele. E aí vai ficar o quem lá na escola? Ninguém. Vai ficar desresguardo. Então, contra o ponto disso, a gente precisa de ser mais humano. A palavra-chave é ser mais humano, responsáveis com o poder que tem na mão. Porque eu acho que eles estão delirando porque está havendo muito dinheiro economizando ali na frente, vai ter muito dinheiro. E tem um ditado que eu carrego comigo que meus professores e meus pais me ensinaram, que quanto mais dinheiro, mais capacidade do ser humano de ser corrupto, ele é. E, se você é fiel em um real, você vai ser fiel em um milhão. E a gente precisa estar aqui ajudando os companheiros. Se eu pudesse, um dia, eu tenho que falar, se um dia eu candidatasse ou ganhasse, hoje eu candidatei a um cargo de vereador, mas, infelizmente, a nossa sociedade não tem essa visão de trabalho. Faço parte de alguns movimentos sociais, principalmente também. Concluo, governador, tanto na parte da segurança privada nas escolas, que é importantíssimo, não é patrimonial só, não está ali para receber, só guardar cadeira ou televisão, mas para inibir muitas condições que se estão colocadas aí no nosso meio. Bacana? Então, agradeço a oportunidade e fico aí à disposição de qualquer um dos interessados para a gente fazer algum trabalho voluntário, voluntário, sem politicagem. agradeço a bancada dos deputados que estão fortalecendo o movimento e que continue assim, vamos levar até o fim porque isso não pode acontecer e o governador tem que voltar atrás, independentemente do custo. Custo, a gente senta na cadeira e trabalha lá e diminui, mas as pessoas físicas no colégio não podem sair porque de lá, se sair, vai piorar. Foi dito como São Paulo aconteceu. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Guilherme, pela ordem, deputado Bruno Engel. Ô, Guilherme, parabenizo pelo seu discurso, concordo com ele em quase inteiro teor, só corrigiu a informação, o ministro da Educação é professor, ele é professor universitário, inclusive o ministério tem sido montado de maneira muito técnica, quase todas as pastas é de gente da área, só para não ficar uma desinformação, mas parabenizo o seu discurso e tudo o que você tem feito. Pela ordem, deputado Cássio. Senhora Presidente, professora Beatriz, a todos os colegas, membros aqui da Comissão de Educação, todo o meu respeito a vocês, vigilantes, a todos aqueles que dão o seu trabalho, o seu esforço para que as escolas públicas e estaduais tenham ordem, tenham condições de avançar. E, senhora Presidente, se me permite, eu gostaria de pedir a compreensão dos nossos visitantes para que abaixassem um pouco as faixas que estão aqui para não atrapalhar as pessoas que estão acompanhando, sem demérito algum a manifestação de vocês aí, só para o pessoal poder acompanhar de melhor maneira. Mas, eu quero aqui render as minhas homenagens a vocês, vigilantes, e dizer que faço coro à necessidade da atribuição de vocês em determinadas escolas. se o governo diz que apenas 4% das escolas que possuem essa prestação de serviço, é porque, às vezes, foram identificadas que essas escolas eram as que necessitavam de melhor maneira dessa prestação de serviço. Então, esperamos que o governo tenha sensibilidade, o que não se mostrou até agora, nenhum tipo de sensibilidade por parte do governo do Estado em recuar, em poder devolver às escolas o trabalho que vocês exercem para dar condições de todos os profissionais da área da educação, para que todos os alunos da rede pública estadual tenham condições de levar adiante a sua educação. Todos no nosso país são uníssonos ao dizer que é a educação que vai transformar o nosso país. São os investimentos em educação que vão melhorar as condições de vida da nossa população brasileira, mineira e dos nossos municípios. Então, como pregar que a educação é fundamental e necessária sendo que o governo do Estado quer acabar com a escola de tempo integral, que o governo do Estado quer acabar com as despesas na área da educação, visando o quê? Visando lucro? Visando recursos? Será que o governo vai querer trabalhar com superávit orçamentário e guardar dinheiro em detrimento do sofrimento das pessoas que estão na sociedade, na comunidade? Isso nós não queremos. Muito pelo contrário. O lucro do Estado é o bem-estar da nossa população. E é isso que nós vamos continuar a defender. Senhora Presidente, são essas minhas considerações, tenham todo a minha sensibilização e apoio a toda a classe dos vigilantes das escolas estaduais. muito obrigado. Obrigada, Cássio. Obrigada pela sua presença aqui conosco, reiterando o convite para a audiência pública sobre a FAPEMIG, hoje, às 16h30. Me permitam voltar com a palavra para a mesa para que nós possamos fazer a votação de requerimentos enquanto nós ainda temos o quórum dos deputados titulares dessa comissão. Então, nós vamos votar os deputados que subscrevem os termos do regimento interno. Requer que seja enviada a Secretaria de Estado de Educação um pedido de providências para que dê andamento com urgência ao processo de reforma da Escola Estadual Coração de Jesus do município de Varginha. É um requerimento assinado pelos deputados Betão, Coronel Sandro, professor Cleiton e Beatriz Serqueira. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Betão, deputado que subscreve, requer que seja enviada à Secretaria de Estado de Educação um pedido de informações solicitando a relação de escolas que ocupam imóveis alugados e o valor dos aluguéis pagos. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontra. Aprovado. Nós vamos refazer uma votação e eu passo a condição dos trabalhos para o professor Betão, que é para a votação da emenda ao requerimento do professor Wendel Mesquita sobre a realização de audiência pública sobre o fechamento das escolas estaduais. emenda ao requerimento de comissão número 1084 barra 2019 acrescente-se após a expressão audiência pública a expressão conjunta com a comissão de administração pública da deputada Beatriz Serqueira. Então, os deputados que concordam com a emenda permaneçam como estão. Aprovado. Retomando os trabalhos, então, agora passo a palavra para o Carlos Henrique Pachão, que também é representante dos vigilantes por até cinco minutos. Bom dia, senhores, bom dia, senhoras, deputados. Com grande alegria que retorna essa casa com o apoio de vocês sempre, desde o começo, desde o primeiro dia. Então, é uma casa que eu me sinto à vontade de falar. O que eu gostaria de falar nesse momento até questionar aos senhores deputados ligados à educação se aqui no nosso Estado nós não temos pessoas capacitadas e preparadas para assumir essa secretaria de educação. É uma grande pergunta, é uma resposta que eu queria ter, porque tirar uma pessoa lá do Rio de Janeiro que não tem conhecimento logístico, que não conhece as nossas escolas, que não conhece o nosso povo, a essência do povo mineiro, que é totalmente diferente da essência do povo carioca, porque eu sou carioca. Fui adotado por Minas Gerais, eu amo esse Estado, mas o povo do Rio tem um tipo de pensamento e o nosso, que me fala o nosso, tem outro. É impossível crer que essa secretária está tendo boa vontade com a educação mineira. Toda vez que eu venho nessa casa, eles estão negando uma verba, estão cancelando alguma coisa ligada ao bem social, principalmente a educação. Isso está preocupando demais. Eu tenho meus companheiros aqui que vão dissertar mais sobre o assunto da vigilância e eu tirei esse momento para poder falar como cidadão. Eu não consigo entender aonde esse governo está querendo chegar. Qual o sentido desses cortes? Por que não vai aonde é necessário cortar? Vou citar os exemplos, já fomos falando aqui há dias e dias. Minas Arena, Voe Minas e outros que devem estar escondidinhos debaixo do tapete e subsídios? Ou será que é preguiça, falta de vontade ou perversidade? Talvez seja. A gente não consegue entender o que está acontecendo. Tivemos o prazer de ter a secretária aqui naquele dia, um dia que eu achei lamentável para ela, porque é uma pessoa que não está preparada para falar com os nossos deputados, que, diga-se de passagem, tem um nível superior, muito superior àquela secretária. Temos um momento em que tivemos um momento em que ela falou de uma reforma, de uma caixa d'água. Eu fiquei impressionado com o preço da reforma, 46 mil reais. Vocês não precisam nem ter dúvidas, está tudo filmado, tudo gravado pela câmera. 46 mil reais para reformar uma caixa d'água. devem ter vindo do Rio de Janeiro também, o Pedreiro. Deve ser do Rio também. Porque dá para fazer 10 caixas d'água. A nossa verba, 4 milhões e meio, para tomar conta das escolas que têm um alto índice de periculosidade, onde as crianças sofrem problemas de assédios por pessoas que estão lá para cometer coisas ilícitas. A gente teve um exemplo, agora, em Sabará, essa escola tem vigilância, mas é somente noturna. A pessoa entra, invade, envenena uma caixa d'água e ninguém pode impedir, porque o serviçal é um ser humano não preparado. Ele tem medo também. Então, gente, o que eu venho falar aqui agora é que a gestão pública, não estou querendo ensinar, porque eu sou um mero vigilante, mas o que eu entendo de gestão pública é que a pessoa está mexendo com o social, você não está mexendo com o rebanho de ovelhas, de vaca, nem de boas, você está falando com pessoas. A gestão pública tem que ser voltada para a sociedade e não para a vontade de ninguém. Eu nunca vi um governo tão calado e tão covarde. Nós estamos aqui há quase 30 dias pleiteando uma coisa honesta e ninguém se manifesta com um sim ou com um não. O que eu acho é que, na minha casa, se me fizeram uma pergunta, eu respondo na hora, é sim ou não. se eu não tiver condições de cuidar da minha família, eu vou buscar fora recurso. Eu vou procurar um outro emprego, mas não vou deixar faltar. Segurança, saúde e educação, gente, é o básico de uma sociedade para um país crescer. E isso não está acontecendo em Minas. Saúde está sucateada, educação abandonada, escolas caindo ao pedaço. Segurança pública, nem falar, gente, eu tenho amigos policiais, ficam sem receber, viaturas quebradas. Gente, o que está acontecendo com o nosso Estado? O que eu vejo é que o único lugar que está cuidando no nosso Estado é essa casa aqui. Só aqui, porque aqui se debate, se cobra e o pouco que é resolvido parte dessa casa. Quero dizer também que a nossa manifestação das barracas não é contra a essa Câmara, nem esses deputados aqui presentes. É uma forma de mostrar que nós temos quem nos ampare. Se nós estamos aqui, porque nós nos sentimos amparados. Não como aconteceu na manifestação que nós fizemos no Palácio do Governo, que enxotaram a gente debaixo do prédio. enxotaram o nosso direito constitucional de estar ali. Com muita educação, mas enxotaram. Os senhores não podem ficar sem se deslocar para a Praça de Conveniência. Como se aquele espaço não fosse nosso. Carlos, conclua, por favor. Bom, gente, o que eu quero falar é o seguinte. Senhor governador, são 653 vigilantes, centenas de diretores, centenas de professores, centenas de alunos, que vão ficar à mercê de oportunistas. São crianças que vão ser aliciadas. O tráfico vai andar pelas escolas com muita facilidade. Por quê? Essas unidades são as que sofrem mais por isso. Não sou eu que estou inventando. Saiu do governo, de uma pesquisa. se contratou à empresa é porque houve necessidade. E eu gostaria que o senhor delegasse às pessoas de competência que fizesse pelo menos um levantamento, se é verídico isso. Eu garanto ao senhor que isso não vai levar nem um dia. Liga para cada diretora de escola que o senhor vai saber a situação que aquela escola vive e que vai viver se o senhor tirar a segurança. Bom, gente, muito obrigado. eu tenho que agradecer de novo a casa a todos os deputados que abraçaram a nossa causa que não é uma causa individual. Volto a falar, é uma causa social. Estamos aqui unidos com qualquer tipo de demanda que a casa precisar para votar qualquer coisa. Se precisar da nossa presença aqui, nós vamos estar aqui para acompanhar porque a sociedade não pode ficar abandonada que nem está ficando a sociedade mineira. Isso é um absurdo e deixo meu repúdio aqui agora. Obrigada, Carlos. Carlos, o deputado Betão vai fazer uso da palavra, mas antes eu queria te dizer que fazer um acampamento não é motivo nenhum de constrangimento. É um instrumento importante de luta. Nós já ficamos acampados na porta do Palácio das Mangabeiras por mais de 30, 60 dias e nós escolhemos o pior período do ano, gente, que era o período da chuva, um frio. A chuva varria, Coronel Sandro, a chuva varria o acampamento, quase levava as nossas barracas. Depois nós fizemos por mais de 30 dias um acampamento aqui também por coisas muito simples. Na época era abertura de negociação. Então, é um instrumento importante de luta que tem que ser respeitado. Eu tenho certeza que, quando a gente passa e vê aquela... Pelo menos eu falo por mim, a gente passa e vê aquelas barracas, é um processo legítimo. A casa é um lugar que tem que acolher, tem que escutar. Algum lugar tem que escutar as demandas sociais trazidas pela população. Então, instrumento de luta importante. E conte aí, eu falo por mim, conte com o meu apoio. Até porque nós já fizemos. seria incoerente da minha parte eu criticar algo do qual nós já fizemos como instrumento de luta. Então, pela ordem, professor Betão. E, na sequência, nós vamos ouvir o Flávio Alberto, que também é vigilante, por até cinco minutos. Obrigado, professora Beatriz. Também já fiz vários acampamentos, gente, protestos, RU, porta de prefeitura para abrir também em negociações ou em greve. É um movimento legítimo e é importante porque, quando as pessoas passam, está vendo aquelas barracas ali, todo mundo procura saber o que é que está acontecendo. Porque não é comum você ter uma barraca na porta de uma assembleia legislativa ou na porta da cidade administrativa ou coisa do tipo. Então, permaneçam e os trabalhadores têm que se manter organizados junto com os sindicatos, com aqueles que os representam. Eu já, por várias vezes, tanto no plenário quanto na audiência pública, na comissão, já reiterei o nosso apoio à luta de vocês. Sou professor do Estado, sei da importância dos vigilantes. São vigilantes de escolas, pelo que nós estamos sabendo aqui, que têm um grau de vulnerabilidade grande. É uma economia que não é uma boa economia, porque, com certeza, a escola vai ter problemas se não tiver o vigilante lá dentro. Então, talvez o gasto que vai ter depois para recuperar a escola vai ser maior do que o gasto que se tem hoje com os trabalhadores, com a contratação da empresa. E, ontem, chegou até o meu gabinete, acho que foi através do Paixão, o Paixão, o que é o Paixão? É a ele. É o Paixão e o Nascimento, o Flávio Alberto Nascimento. uma carta pedindo o nosso apoio. Estou reiterando aqui o nosso apoio, estou dando ciência, quero entregar pessoalmente para um de vocês. A outra cópia ficou comigo lá, reiterando o nosso apoio à luta de vocês, já que não podemos estar encontrando ontem. Está bom, gente? Obrigado. Nós vamos fazer tudo o possível aqui na comissão de tudo que tiver ao nosso alcance para estar mantendo e ajudando a estar mantendo essa luta. Vou pedir desculpa a todos os vigilantes, eu preciso me retirar aqui para um outro compromisso que não é nem na Assembleia, é fora daqui, eu já estou bastante atrasado, mas nós vamos acompanhar depois no vídeo, o término, não vou poder ouvir as três últimas falas, mas a gente assiste depois no YouTube para acompanhar e vamos estar aqui com a Beatriz, Coronel Sandro, o Nel Bruno, nessa discussão, com certeza, eles vão estar dando o apoio necessário. E agora chegando o Bartô. Presidente, obrigado. Pela ordem, deputado Coronel Sandro. Carlos, eu gostaria de me manifestar porque você falou uma coisa aí sobre acampamento, eu conheço bem acampamento, embora a motivação dos nossos acampamentos fosse um pouco diferente, mas realmente no acampamento há muita dificuldade, sabe? Nos nossos ainda tinham explosões do lado, tinham... À noite a gente não dormia, não sei se tem militar aí na plateia, que sabe do que eu estou falando. E eu quero só registrar mais uma vez, tá? O quanto eu sou solidário a vocês, o quanto eu acho que a medida foi equivocada. as nossas escolas precisam de mais proteção ainda e, como você falou, em algum momento nós vamos ter que encontrar, tem que consolidar isso. A resposta, a revisão, possivelmente com a processo de recuperação financeira do Estado que está acontecendo, nesse ponto eu não critico o governador, ele economiza, ele é bom, ele economiza dinheiro, ele sabe economizar, exatamente estar em tratativas para fazer essa reestruturação financeira e eu quero crer que isso acontecendo, a prioridade tem que ser o retorno dos vigilantes para as escolas e, num momento subsequente, ampliar essa rede de proteção com mais vigilância ainda, tá bom? Então, parabéns pela sua colocação e me trouxe muitas lembranças sobre o acampamento. Terminei. É, mas o nosso acampamento, você não ia gostar dele, não, presidente. Cada um faz a luta na sua perspectiva. Cada um com o seu acampamento. Tá certo. Gente, vamos ouvir os demais? Só para eu me justificar, para eu não ter que interromper o convidado, assim como o Betão, eu vou ter que me ausentar, porque eu tenho a reunião 11 horas, então, daqui a pouco eu vou levantar, não é descaso com os senhores, parabenizo pela luta. O senhor sabe que o senhor esteve lá no meu gabinete, a gente já conversou e estamos torcendo para que o governo reveja essa decisão. Obrigada pela presença na nossa comissão, deputado Bruno Engel. Nós vamos ouvir agora o Flávio, que também é representante dos vigilantes. Flávio, por até cinco minutos, com o minuto, eu te informo, tá bem? Obrigado, senhora presidente. Bom dia para você, bom dia para todos da mesa, bom dia meus companheiros, meus irmãos aí que estamos na luta, estamos acampados, estamos em manifestação o tempo inteiro e não vamos abrir mão não. Foi bom o deputado Bartô ter chegado aí, nós estávamos com saudade dele, para a gente bater um papo, não é Bartô? Faltou só o Guilherme e o Zema também, convocar o Zema, era bom governador vir cá para conversar com a gente. Então, pessoal, quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, agradecer o empenho aí, reiterando o que o Carlão falou, do apoio que a Casa tem nos dado, independente da sigla, é uma causa muito nobre, uma causa justa, que está abrangendo toda a sociedade do nosso Estado. Então, eu estou muito feliz pelo exemplo que os senhores estão dando, tanto de uma sigla ou outra, situação, oposição, mas estão todos unidos em prol de uma causa. Então, isso nos alegra muito que vocês estão cumprindo o papel de representar a sociedade. parabéns para vocês aí também. Eu quero direcionar a minha palavra primeiro para o governador. E eu gostaria de fazer uma pergunta se nós estamos vivendo uma democracia. Nós estamos vivendo, na verdade, uma democracia. Porém, o governador e alguns, a secretária, infelizmente, alguns da situação, nos parece que não é uma democracia. Mas eu vou explicar o porquê essa indagação. Porque 90% dos deputados estão a favor da manutenção e da expansão da vigilância nas escolas. 90% estão a favor. E por que que o governador não está ouvindo os deputados? Por que que o governador não está ouvindo a maioria? se nós estamos numa democracia e a Constituição fala que todo o poder emana do povo, o povo está aqui representado. E o povo está aí representado, que são os senhores. E eu quero fazer essa indagação. Por que que o governador e a secretária desdenham da Constituição Federal? Aqui não tem ninguém brincando, nós não estamos brincando de fazer manifestação, nós não estamos brincando de acampamento, nós temos uma profissão digna, uma profissão honrada, uma profissão que tem as atribuições que porteiro não tem, não desmerecendo a classe dos porteiros nem dos vigia, mas é bem claro isso, a vigilância privada foi criada com a sua finalidade de tomar conta do patrimônio. Não é a polícia, não é o porteiro e não é o vigia, são os vigilantes, são os vigilantes. que são treinados, que tem uma legislação específica. Eu quero falar para os senhores e para toda a sociedade do Estado de Minas Gerais que há vezes não conhecem a nossa profissão. Muitos acham que nós somos guardinha, porteiro, vigia, mas nós queremos falar para vocês, sociedade, parlamentares e o governador, que o que difere em nós do vigia e do porteiro? Nós temos uma legislação própria, nós temos um treinamento, somos fiscalizados e licenciados pela Polícia Federal, coisa que a profissão de porteiro não tem, uma legislação própria e nem o exigia. Por isso, é primordial a vigilância nas escolas em tempo integral, não é só à noite, não. Por enquanto, que tem muitas escolas aí, ontem, não sei se vocês acompanharam, como o Carlos trouxe aqui, foi uma escola envenenada, a caixa d'água, não tinha vigilância durante o dia. Se o vigilante estivesse ali, seu Bartô, um dia nós conversamos, eu apresentei para o senhor as nossas atribuições, que na nossa primeira audiência o senhor estava com dúvida, uma das atribuições da vigilância é abordar estranhos naquele perímetro da porta para dentro que nós somos resguardados por lei. Lei 7.102 de 83, portaria 32.33 de 2012 e portaria 32.58 de 2013 e a CBO 5.371 fala sobre as atribuições, classificações brasileiras de ocupações que entrou em vigor, se não me engano, em 2002 pelo Ministério do Trabalho. Então, nós queremos reiterar aqui a loucura que o seu governo está querendo fazer. Conclua. A loucura que eles estão fazendo. Só para concluir, senhora presidente, gostaria de também, a secretária falou que está catando moedinhas. Foi essas as palavras dela na comissão. Eu gostaria de perguntar a ela onde que está as emendas parlamentares que foram destinadas para a Secretaria da Educação. Eu gostaria de perguntar a ela se ela está fazendo enxugamento dentro da Secretaria de Educação. E eu gostaria de perguntar a ela quem que está pagando o voo dela, que ela vai para o Rio e vem para Minas, vai para o Rio e vem para Minas. Eu gostaria de perguntar ao senhor como estava na minha pauta e o Carlos perguntou se não tinha uma professora, um diretor que pudesse de Minas Gerais ocupar a secretaria. E qual foi o objetivo do governador trazer do Rio de Janeiro para cá uma pessoa que não conhece a nossa história, não conhece a nossa escola e é muito fria e age só com números. E como eu falo para os senhores, vocês não estão tomando conta de empresa privada. Empresa privada você visa lucro. A organização pública, o cuidado público, ele não vê só o lucro, ele vê o bem-estar da sociedade que é o seu bem maior. E os vigilantes estão aqui para ver o bem-estar, não só do patrimônio, para concluir, senhor presidente, porque o governo tem batido muito nessa tecla para descaracterizar a importância da nossa profissão. É bom que se diga, deputado, o governo e a secretária têm dado entrevista falando que nós só cuidamos de patrimônio. É mentira. É mentira. Ela está indo contra a lei. Ela está indo contra as atribuições dos vigilantes. Ela está indo contra as portarias da Polícia Federal. Nós tomamos conta de patrimônio, sim, mas nós tomamos conta do maior patrimônio que é a vida das crianças, a vida dos professores, a vida dos diretores. E estamos ali para trazer economia para o governo. Governo, você não vai tirar nós. Nós não vamos abrir mão. Respeita a Constituição. Todo poder emana do povo e o povo clama vigilância nas escolas, vigilância nas escolas, vigilância nas escolas e nos hospitais também. Não vai tirar. Obrigado a todos vocês. Obrigada, Flávio. Agora nós vamos ouvir o Hudson Paixão, também vigilante, por até cinco minutos, com um minuto eu aviso. Está bem? Tudo bem. Na pessoa da presidente Beatriz Siqueira, eu quero cumprimentar a bancada de deputados. Quero cumprimentar com bom dia as excelências que compõem esse auditório que são meus companheiros vigilantes e vigilantes e companheiras guardiãs. E quero cumprimentar, acima de tudo, os companheiros internautas e telespectadores da TV Assembleia. Por que eu estou endorçando isso? Porque nós temos a certeza, presidenta, que essa casa está conosco. Aqui são 77 deputados e são raríssimos as exceções que não estão nos apoiando. Haja vista que até o companheiro que está aqui, o Bartô, falou com a gente após a última reunião que estava ainda construindo um raciocínio. Beleza. Quero falar também que não sou vigilante. Hoje trabalho na segurança pública, mas eu não estou aqui representando a segurança pública. Estou aqui como cidadão comum pela indignação que eu estou com esse caso. Quero falar também, senhora presidenta, que é inadmissível. Uma secretária saiu do Rio de Janeiro. Diz que lá é calor pra caramba, mas ela estava numa frieza que eu pensei que era do Polo Norte. Eu pensei que ela veio do Polo Norte. Por que eu falo isso? Porque ela abriu pra gente uma planilha de pau e ponte e falou que vai resolver, coronel Sandro, a segurança das escolas fazendo o quê? Aumentando muro, aumentando telhado, aumentando caixas d'água. Gente, se eu tivesse naquele dia um nariz de palhaço, eu tinha colocado. Porque, na verdade, ela não achava que a gente era palhaço. Ela tinha certeza absoluta que nós somos palhaços. Desde quando um vigilante patrimonial está dentro de uma escola, ele vai preocupar ficar só olhando patrimônio, concreto. Patrimônio não tem sentimento, minha gente? Patrimônio não tem vida? A gente está lá, quando eu falo a gente com todo o respeito, porque pela segurança pública a gente também dá apoio, mas nós estamos lá pra olhar as pessoas, os trabalhadores, os alunos, os serviçais. o nosso trabalho, presidente, é um dos pouquíssimos trabalhos, companheiro Bartô, que você nunca quer usar. Porque nós estamos ali, gente, pra fazer prevenção. Se você tira a prevenção, você está fazendo o quê, irmão? Você está dando carta branca pra violência. Pessoal, se você for pegar qualquer índice de criminalidade e de violência, o Brasil é o país que mais mata no mundo. Mais mata no mundo. Nesse país aqui, pessoal, mais de 60 mil homicídios por ano. Vocês acham que isso é brincadeira? Dentro das escolas, infelizmente, Beatriz, eu acompanhei a sua história, vi que você é um ativista da educação, parabéns, mas na escola não tem só aluno gente boa, não. Não tem só menino sério, não. Dentro da escola também tem traficantezinho, tem vagabundo. Se imagina, se dentro da escola já tem aluno com essa envergadura, imagina fora, meu irmão. Companheiro Leandro, companheiro Marcão, gente que está aqui com o pé inchado acompanhando isso aqui. Quero mandar um recado também para os deputados que não estão apoiando essa causa, nós vamos até a última instância. Até a última instância, mostrar a cara desses deputados nas redes sociais. Aonde a gente for, porque o deputado que não apoia essa causa do coronel Santos e falar com a gente que não está apoiando porque é redução de gasto, então quer dizer que o gasto está acima da vida. Quer dizer então que as crianças, que os adolescentes, que os professores, que os serviçais não têm valor para o governo. Vamos reduzir em si, vamos reduzir na carne. Igual o companheiro Flávio falou, vamos tirar esse Boi Minas, vamos tirar esse contrato da Minas Arena que é milhões por mês. Hoje vocês vivem só de futebol, sim ou não? Ninguém vive de futebol, caramba. Pelo amor de Deus, mas respeito a coisa pública. Eu estou fazendo aqui, conclamando, internautas que estão nos vendo na TV Assembleia, telespectadores, porque aqui já está dominado. Aqui eu tenho certeza que a maioria dos deputados está com a gente. Abrace essa causa, da mesma forma que eu estou com o seu companheiro desde o dia 18 do 3. nós começamos aqui com 15 vigilantes. Hoje essa categoria já está no seu terceiro dia de acampamento, mostrando que aqui tem sangue na veia, mostrando que aqui tem trabalhador, mostrando que não está brincando de fazer acampamento não. Por favor, companheiros da TV Assembleia, por favor, internautas, por favor, abraça essa causa. Nós vamos colocar a cara na vara de qualquer deputado que falar que não vai apoiar essa causa por causa de redução de gastos. É inadmissível. E para concluir, presidente, para não passar o horário que o senhor falou que é cinco minutos, eu quero terminar aqui contando uma história. Gosto de história. Alguém já ouviu falar de Alexandre o Grande, sim ou não? Alexandre o Grande era o maior guerreiro da Grécia. A história falava que aonde esse homem ia só o nome dele chegava lá, o pessoal já ficava temido, Bartô. Alexandre está chegando. Vamos sair fora. Alexandre está chegando, nós vamos perder a guerra, coronel. Alexandre, o nome dele já trazia medo. diz uma história que quando ele foi atravessar os oceanos lá da Grécia, a primeira vez na vida ele ia perder uma guerra porque ele tinha poucos homens e o exército inimigo era muito maior, companheiro. Diz a história que ele tinha 300 homens, parecendo a história dos espartanos, e ele tinha 300 barcos. Quando ele chegou no seu destino, os irmãos dele, que eram seus companheiros de guerra, Beatriz falou para ele assim, Alexandre, infelizmente, vai ficar registrado na escola que essa é a primeira guerra que nós vamos perder. Alexandre, de forma sábia, coerente, virou e falou, vamos perder? Temos barcos? Eles falaram, tem um barco. Queima todos os barcos. Os caras o quê? Pelo amor de Deus, porque na última assembleia eu não pude falar porque aquela cara lavada foi embora cedo. Queima os barcos. Queimaram todos os barcos. Os 300 barcos. Eles virou agora, Alexandre chegou para os 300 soldados do Coronel Santos. Ele falou assim, você, com todo respeito, Coronel Santos, você tem mulher? Sim. Você, Bartô, você tem filho? Você, Beatriz, você tem esposo? Vocês querem voltar para casa? Eles falaram, sim, queremos voltar. Só tem uma forma de voltar para a nossa casa. É vencer nessa guerra. E sabe o que aconteceu? A história fala que venceram a guerra. E nós vamos seguir Alexandres o Grande, porque não vamos arredar o pé. Essa vitória é nossa. Essa vitória é nossa. Agradeço a oportunidade, desculpa ter passado aqui, mas já estava engasgado com as caras lavadas que eu vi aqui. Obrigada, Hudson. Pessoal, quando a gente quiser fazer uma referência específica à TV Assembleia, ela está aqui atrás da gente, está bem? A forma, só olhar ali, e a gente consegue falar diretamente para quem acompanha os trabalhos da comissão. Nós vamos passar para o Marcelo Ferreira, que também é vigilante e é o último que fará uso da palavra nesse momento por até cinco minutos. Marcelo, seja bem-vindo. pela ordem, deputado Coronel Santos. Marcelo, eu vou ter que sair agora que a gente tem uma reunião do bloco, mas acho que as falas são parecidas. Vou até, nessa reunião do bloco, vou mencionar isso, vou solicitar que os outros deputados se empenhem também. Então, eu deixo aqui o meu abraço fraterno a todos vocês. Desejo que essa situação se resolva o mais rápido que puder e que a gente possa ter a segurança nas escolas e ter a segurança da família de vocês também. Está bom? Um abraço, foi um prazer mais uma vez encontrar vocês aqui. Até mais. Marcelo, com você a palavra. Senhora presidenta, Beatriz Serqueira, senhor deputado, representante do governo, que eu prefiro não falar o nome para não dar questão da questão de ordem, porque, senão, o pessoal costuma falar demais e acaba não deixando as pessoas aqui transmitir a indignação, o sentimento de revolta, de tristeza, com essa decisão impensada, com essa decisão, sem consultar os professores, sem consultar os diretores, sem consultar os pais e a sociedade. Então, eu venho, meu nome é Marcelo, eu venho lá da cidade de Ouro Verde, Minas, Vale do Mucuri, e agradeço a presidenta Beatriz, que até leu uma pergunta para a secretária que enrolou, enrolou e não me respondeu. Mas, enfim, eu deixo aqui mais uma vez a minha indignação, a minha tristeza com o governador e com os seus representantes de retirar a segurança privada das escolas. Eu não sei de onde o governador tirou isso, não sei de onde os seus representantes, a secretária tirou que a vigilância, os vigilantes patrimoniais só cuidam do patrimônio, não cuidam das pessoas. Eu não estou locado na secretaria de educação, eu trabalho na empresa TBI, mas o meu posto não está sendo atingido diretamente agora, mas, como eu falei na última audiência, na penúltima que teve, ele pode ser atingido, porque isso aí abre um precedente para tentar tirar a vigilância de outros setores. Então, nós não podemos deixar, em hipótese alguma, que o governador do estado de Minas Gerais faça com os brasileiros, com os mineiros, com os vigilantes, com os professores, com os alunos, como se fosse a empresa dele. O governador tem que saber que aqui não é a casa dele. O governador e os seus representantes, a secretaria de educação, tem que entender que, primeiro, tem que ouvir a população. E os senhores aqui que são nossos representantes, senhores deputados, estaduais, que estão levando a nossa voz até o governador, tem que dar um jeito para o governador rever isso aí, porque já foi lido aqui que, na Constituição Federal de 88, é a data que eu nasci, 15 de novembro de 88, dia da proclamação da República, diz que todo o poder emana do povo. Mas, na prática, isso não está funcionando. Os amigos vigilantes, nós vigilantes, estamos acampados na porta da Assembleia, mas cadê a resposta? O representante do governo que aqui está, ele falou na penúltima, se não me engano, na audiência, até com as palavras bonitas, eu ouvi falar que ele é até economista, teria que levar essa voz até o governador, teria que dar um jeito para o governador rever isso aí, até no gesto, como diz o deputado Mauro Tramonte, até no gesto de humildade, reconhecer que errou, tem que voltar atrás. E o deputado, que aqui se faz presente, que representa o governo, não representa o governo, do novo, do partido novo, desculpa, do partido novo, uma correção do partido novo, o deputado, ele até falou com palavras que estão solidárias a nós, que concordam, mas já diz, tem uma frase que eu não sei quem é que escreveu, que diz que palavras confundem, atitudes provam, então não adianta vir com palavras, não adianta vir com conversa, tem que mostrar que nem a presidenta Beatriz, que nem outros aí, Mauro Tramonte, que foi para frente, falou que está para defender o povo, então é isso que nós precisamos, nós elegimos vocês para isso, porque nós vamos colocar, nós vamos colocar aí o rosto de todos vocês aí que estão contra o povo, não é contra a nossa classe não, porque se sair agora eu não saio não, o meu posto está fixo lá, e eu conclamo aí os internautas, conclamo aí a TV, a TV Assembleia, para dar uma força a gente aí, para divulgar, para colocar a cara desse pessoal, desse deputado aí que não representa o povo, os deputados aí foram eleitos para representar o povo, representar aqueles que confiaram o voto neles, mas está virando as costas com palavras bonitas, com números que não tem nada a ver, então respeite a nossa classe de vigilância, respeite a nossa classe de vigilante, de segurança privada, que está parado, como disse o nosso representante aqui, o senhor Flávio, na portaria 33, 32-33, então eu peço, conclua, deputada Beatriz, para concluir, eu peço que os deputados aí da base do governo, os deputados aí do novo, leve o nosso clamor e faça que o governador e a secretaria, eu não sei quem é que tem o poder da caneta lá, como diz um deputado aí, que eu sei que senhores não têm, mas eu tenho, de voltar atrás imediatamente nisso aí e deixo uma pergunta aí, eu não sei quem pode me responder, por que tanta rapidez, tanta serenidade para dar uma canetada sem consultar ninguém, por que agora ele não retrocede da mesma forma que foi feito isso sem pensar, por gentileza, tenha respeito com a nossa classe, com o povo, por gentileza, deputados, leva isso aí até ele e nós vamos mostrar a cara de vocês aí que estão encontrando o povo, nós vamos mostrar a cara, vamos para a rede social, vamos para a TV, vamos para a imprensa, os senhores não vão voltar, tem um ditado aí que eu não sei de quem é a frase também, que fala que o talento pode até abrir a porta, mas é a dignidade que mantém a porta aberta, então os senhores conseguiram chegar até aqui, com o talento, com a lábia, com a conversa bonita, com as propostas, os senhores conseguiram chegar até aqui, mas não fica, quatro anos para os senhores vai voar, voa, os senhores estão voltando aí, muitos vão voltar agora daqui a dois anos e seus rostos estarão estampados contra o povo, vira as costas para o povo nessa situação, isso é um absurdo, eu agradeço aqui a senhora presidenta, que sempre quando ficou sabendo isso aí, já de imediato, tomou a decisão, já protocolou, já pediu aí fez um requerimento para marcar essa audiência e nós estamos recaminhando e não vamos arredar o pé, porque nós não vamos arredar o pé em hipótese alguma, de maneira alguma e está de parabéns todos os seus deputados aí, eu não vou citar o nome porque eu não tenho tempo, a indignação é muita, não tem como, não tem como, não tem palavra para falar, para expressar minha indignação com esse governo, eu sei que o governador, só deixar claro aqui, o governador tem três meses que ele assumiu, não tem condição de colocar a culpa toda no governador, mas o governador tem que resolver isso agora, imediatamente, porque ele não consultou, ele não teve tempo de consultar as pessoas, ele tem que revogar isso e primeiro dar prioridade à segurança, educação e saúde, isso que ele prometeu, e 150 mil empregos, cadê? Da primeira, está tirando 600 e tantos pais de família, e eu não falo por conta do emprego, eu falo por conta das pessoas que vão ficar desguarnecidas nas escolas, então respeite a nossa classe, respeite a nossa classe, e senhores podem ter certeza que todos os senhores aí que não estão, estão virando as costas para o povo agora, os seus rostos irão ser estampados nas capas, e senhores não retornarão para o Legislativo, para o Executivo, em hipótese alguma, porque o povo não vai confiar em vocês os votos. Muito obrigado. Obrigada. Nós vamos retomar aqui pela ordem, deputado Bartô. Primeiro, bom dia a todos. Deixar bem claro que eu solidarizo muito com a questão de cada homem que está aqui perdendo seus empregos, tendo em risco a questão da sua tranquilidade financeira afetada, e também passando os perrengues dentro de casa com seus familiares. Também faço questão de dar parabéns à classe, que se mostra muito organizada, participativa, estão aqui acampados. Inclusive, vocês percebem a correria, eu tento dar atenção, mas sempre estou na correria para lá e para cá, paro sempre que possível. Acho que o mínimo que eu posso fazer é realmente dar atenção à classe e conversar com todos vocês. Algumas pontuações a serem feitas, porque sempre eu vejo as pessoas pedindo, você que representa o governo, você pode levar para o governador, você que conversa com o governador, eu não tenho muito diálogo lá, gente. Ele está isolado de mim. Eu não tenho muito contato lá. A última vez que eu conversei diretamente com ele, eu tive presentes em algumas duas ou três reuniões nos últimos dois meses, mas com a reunião com o caso lotado, cheio de gente. A última vez que eu direcionei a palavra a ele, ele a mim, foi em janeiro, foi no meio de janeiro. Então, entendam que eu não represento o governo. Eu queria deixar isso bem claro, porque é sempre muito custoso ouvir isso e não posso fazer nada. Queria falar também em que achei realmente uma falta de tato dar uma canetada de forma tão rápida e, principalmente, um dia depois de uma tragédia que foi feita em uma escola. Então, isso realmente mostrou uma falta de tato com a secretária, que até eu tenho muitas críticas a fazer a ela. Todos sabem disso dentro do meu partido, claramente, o tanto que eu critico ela. Não só por isso, por outras coisas. Enfim, então, gente, infelizmente, eu vejo isso daí que o senhor falou. Ah, a pessoa que votar contra a gente vai ter a cara estampada e não vai voltar aqui. E o pior, vocês que estão ficando aqui, quem está acampado aqui? Levanta a mão, por favor. Ah, tá, reveza, né? O bom é que vocês vão poder observar, ontem mesmo teve uma manifestação muito grande aqui, todo dia está tendo uma manifestação aqui, todos os dias, no próprio dia que está tendo reunião, que teve a reunião aqui, vocês viram que as professoras estavam aqui também, muito insatisfeitas com tudo que está acontecendo. E, realmente, o Estado está nessa situação caótica. Falta dinheiro para tudo. E todo mundo está puxando o cobertor para si e todo mundo vem aqui pedir para falar, por favor, olhe o meu caso, o meu caso é diferente, o meu caso é especial, saúde é mais importante, segurança é mais importante, educação é mais importante. Todos os dias, as pessoas vêm aqui e pesem. E a gente não tem cobertor suficiente para todo mundo. Então, eu, sinceramente, não participo das decisões do governo, eu não sei como elas estão sendo tomadas, mas eu sei que cortes de gastos são necessários. Os cortes de gastos são necessários não por questão de números, não por questão de economias, mas sim por questão disso que vocês estão vivenciando agora. Porque perder o emprego é muito complicado. Coloca a saúde mental muito debilitada. Coloca as pessoas, a família de vocês em uma situação muito debilitada em casa, em questão de não ter acesso à saúde, às vezes, por conta de não ter dinheiro para poder levar, de faltar comida e deixar a saúde debilitada também. Então, a responsabilidade financeira é muito importante. Aqui nós estamos falando de 650 famílias. É muita gente. É muita gente. Mas no Estado todo, nós temos 21 milhões de pessoas e o Estado está totalmente quebrado. Ele não tem dinheiro para nada. Não tem dinheiro para nada. Isso, isso, isso que o senhor está denunciando, então, isso que o senhor está denunciando, eu também sou a favor. A gente tem que realmente lutar para poder baixar todas as imoralidades. O voo em Minas, o Minas Arenas, que vocês estão falando, eu estou junto com vocês nessa luta. É isso que eu quero fazer. Pegar justamente essas partes que são mais supérfluas, inclusive, que tinham que ser as primeiras a cortar. Só um minutinho, só concluir. Então, sabe, gente, o que eu faço, eu até peço desculpa por não ter chegado aqui antes, eu tinha outro compromisso, chegou uma informação para mim que parece que a saúde seria postergada porque tinha outra reunião da CPI, que a própria Beatriz e eu fazíamos partes também, era uma reunião que eu já sabia o assunto, então, eu estava em um evento externo, fiz questão de vir para cá, sair do evento antes de acabar, para poder estar presente aqui com vocês, dar a minha cara a tapa, porque realmente, gente, infelizmente, não dá para pegar todo mundo que concorde com a gente. E eu aqui hoje, estou perante vocês, vocês não sabem o tanto que é difícil eu falar isso olhando para cada um de vocês aqui que estão assim, sabe, que querem ir para cima de mim e amanhã é outro público, é outro público, é outro público, sabe o que acontece? O que eu estou aqui é para poder defender a sustentabilidade financeira do Estado que possa garantir o emprego para muita gente, que possa garantir uma reerguida financeira, econômica e que possa trazer mais e mais. Eu estou a favor de segurança em 100% das escolas. Só que hoje, se a gente fosse colocar 100% das escolas com o custo atual, daria 15% do orçamento da educação. Então, a gente precisa de um Estado mais forte para a gente colocar tanto seguranças quanto também outro caso aqui das psicólogas, quanto reformar todas as escolas que estão em casa de emergência. Só que eu, a partir do momento que eu estou aqui para poder defender o ideal que eu acredito, que é de sustentabilidade financeira, para não colocar 21 milhões de pessoas em risco, a gente viu aí que está faltando dinheiro para poder pagar dessa em terceiro, salário de pessoas. Ontem, o governo me ligou falando assim, Bartô, por que você é a favor? O governo que eu falo no secretário da Fazenda, no subsecretário da Fazenda, me ligou e falou assim, Bartô, por que você é a favor de fazer os repassos automáticos do IPSENG? Eu falei assim, pô, mas se o cara trabalha, ele tem o direito de receber. Se vocês acham que tem mais pessoas do que condição de pagar, aí o corte é com você, você tem que fazer ele da prioridade onde tem que cortar. Mas se ele trabalha, ele tem o direito de receber, e se não for repassado o IPSENG, ele não tem o direito da saúde. Ele perde o plano de saúde dele. Então, gente, é muito complicado, mas eu estou aqui para defender esses ideais, e aqui, é isso que você falou, é exatamente isso que você falou. Se por acaso eu estou contra vocês, todos aqui, não vão votar em mim nunca mais na vida, todos aqui vão disfamar meu nome, falar que eu sou contra crianças, contra segurança na escola, que não é o caso, e até fazer uma interpelação, eu sei muito bem a questão do segurança. O que eu falei na primeira audiência é que eu não sabia como é que estava a situação que eles tinham escolhido por que tirar o segurança, não da categoria de segurança específica. Mas, enfim, aqui hoje, ninguém aqui vai querer votar em mim nunca mais, e o povo que vai vir aqui amanhã, e aquele povo que veio aqui também, que até um de vocês, eu não sei qual foi que falou, acho que foi o senhor que está em pé aqui, acho que não, foi não, foi o senhor que falou que está em pé aqui, falou assim, esse pessoal está aqui para poder ter garantia de aluguel, que absurdo que é esse, mas eu vou votar contra o aluguel deles também e sabe o que vai acontecer? Nenhum deles vai votar em mim, nenhum deles vai votar em mim. As nossas pautas são, infelizmente, assim, são antipopulares, mas é porque a gente tem que ter responsabilidade de entender a seriedade que o Estado precisa de uma sustentabilidade financeira. Então, uma coisa que eu posso falar, que é a única coisa que eu posso falar para vocês, que confortam vocês, é que é exatamente isso mesmo, 90% da casa está favorável à luta de vocês, e quando 90% se fala assim, que democracia que é essa? Já já sai um projeto de lei aqui, já já um colega aqui vem cá e entra com um projeto mais forte para poder o quê? Para poder garantir o emprego de vocês. Entendeu? E a casa vai votar a favor. Eu, infelizmente, eu tenho que ter pelo menos a hombridade de vir falar para vocês, na cara de vocês, que meu posicionamento está se formando, quando eu falei a primeira vez, não tinha posicionamento, estou formando, está criando, e estou deixando bem claro, está se formando para poder garantir a sustentabilidade financeira do Estado. Mas é muito complicado para mim, gente, e eu espero que vocês também entendam como é difícil para mim estar aqui e ter que ver todo dia na Assembleia um público diferente e olhando para mim, tipo assim, esse cara é contra nós, esse cara é contra nós, esse cara é contra nós. Então, só me resta fazer meu trabalho com responsabilidade. Se eu for reeleito ou não, eu não sei, eu estou fazendo o meu melhor e estou fazendo aquilo que eu acredito. E não penso em reeleição, mas estou fazendo o que eu posso. Os que estavam aqui ontem à noite devem ter me visto eu saindo da Assembleia a nove horas da noite. O pessoal vê eu indo para cima e para baixo, então eu só posso dar, só posso me comprometer com vocês em dar o meu melhor para tentar buscar uma sustentabilidade que reerga a economia novamente do Estado de Minas Gerais. E aí, com certezas, vocês podem contar comigo em querer colocar segurança em 100% das escolas. Porque a pauta liberal é segurança, saúde e educação. Então, gente, eu sinto muito, mas a única coisa que me resta é estar aqui diante de vocês e prestar toda a informação que eu posso dar para vocês, mas eu espero que vocês entendam também que nem todo mundo pensa igual a gente. As pessoas têm trisma diferente e têm questões diferentes. Então, eu sinto muito se meu posicionamento vai contra o interesse de vocês. Fico chateado, sei que isso é complicado demais para mim, mas é a única forma que eu posso me posicionar aqui para vocês. Eu não vou vir aqui e dar de demagogo e falar isso aí, estou junto com vocês e ver amanhã o pessoal do aluguel estou aí com vocês e vocês que vão ficar aqui 15, 20 dias acampados, vocês vão ver o tanto de pessoas que vão vir aqui nesses dias. Então, é isso, gente. Sinto muito e solidarizo com vocês, sei como está complicado e é por isso que eu sempre me coloco à disposição aqui de estar conversando com as pessoas que estão ali no acampamento, sempre passo a atenção eu passo e dou atenção, eu passo e dou atenção. Enfim, é isso, gente. Obrigado a todos pela atenção. Obrigada, deputado Bartô. Pessoal, eu quero lembrar que a Comissão de Educação já aprovou, se eu não me engano, dois requerimentos de deputados distintos a favor da pauta de vocês. Então, a posição da Comissão de Educação é favorável à pauta que vocês trouxeram. Então, nós já votamos isso aqui em reuniões anteriores. Então, vieram aqui a nossa comissão requerimentos de outros deputados pela manutenção do contrato, a favor da pauta de vocês, que é a nossa pauta, porque eu me incluo nela, e nós já votamos. Então, a Comissão de Educação já tem um posicionamento favorável, enquanto comissão, cada deputado tem o direito de ter o seu posicionamento, isso é fundamental que seja garantido a ele, a gente pode discordar, pode concordar, eu tenho posicionamento, deputado Bartô tem, outros deputados têm, e a gente tem o posicionamento, cada um tem o seu posicionamento, mas, enquanto Comissão de Educação, nós já votamos requerimento a favor da pauta que vocês trouxeram a esta comissão. Então, o posicionamento da comissão já está dado, a realização da audiência pública na semana passada, ela foi um consenso da própria comissão, porque a audiência tem um papel fundamental, embora tenha tempo, embora a gente escute vários deputados, mas ela tem um papel de dar voz, e foi muito importante que ela tenha sido realizada, eu dizia que foi uma audiência que teve a presença de 26 deputados, isso não é qualquer coisa aqui na casa, às vezes acontecem audiências públicas, eu já fiz audiência pública que só eu, deputada, estava, e só eu, deputada, presidi, só eu, deputada, conduzi o processo, não apareceu nenhum outro deputado na mesa, não. É muito deputado, não é? Mas só você já é muito deputado. Obrigada. Então, já aconteceu isso, eu lá, sozinha, fazendo a audiência toda. Obrigada pela gentileza, deputado. E aí, você tem uma audiência com 26 parlamentares, gente, é uma pauta que mexeu com a casa, e que vocês têm aqui na maioria dos deputados um forte apoio. Eu também já assinei o documento que o deputado Betão, ele foi inteligente, ele entregou aqui publicamente para vocês, mas eu já havia assinado e já entreguei para a liderança de vocês o documento, apoiando essa causa e essa batalha e essa pauta. E é isso, gente, a gente tem que persistir até que a gente conquiste. Essa é a nossa tarefa. Então, eu quero agradecer a presença de vocês. Oi? Bom, os requerimentos já foram encaminhados. Depois que eles são aprovados, eu já assinei esse encaminhamento. Nós vamos cobrar, vamos fazer aí uma gestão junto ao líder do governo aqui na casa, junto ao líder do bloco, para que a gente tenha rapidez nas respostas. Isso nós podemos fazer, que são colegas parlamentares que estão aqui, que nós podemos pedir para que as respostas venham com a celeridade necessária. Nós estamos falando da vida, do emprego de muita gente, estamos falando da situação de várias escolas, são quase 200 escolas. Faça o protocolo do documento na comissão de educação, porque aí essas assinaturas ficam no registro da comissão, a gente faz a leitura na próxima reunião, a gente vai juntando força coletiva de tudo quanto é lugar que vem, para que a gente mostre que essa é uma pauta muito coletiva. Eu quero, então, além de registrar a presença de vários vigilantes que estão aqui na luta justa pela continuidade do contrato, quero também registrar a presença da direção estadual do Sindicute, que acompanha os nossos trabalhos, a professora Umbelina e a professora Denise estão aqui conosco, quero também registrar a presença do ex-presidente do Sindicisco, que é o Lindolfo Fernandes, que também acompanha os nossos trabalhos. Quero convidá-los para as nossas próximas atividades. Também quero registrar a presença das professoras que estão na luta justa pela educação de tempo integral. As nossas próximas audiências que terão essa função de debater assuntos importantes, como o que nós estamos debatendo aqui hoje. Hoje à tarde, a partir das 16h30, no auditório José de Alencar, acontece a audiência pública que vai debater a situação da FAPEMIG, a partir das 16h30. No dia 10, que é a próxima reunião ordinária da Comissão de Educação, nós teremos a audiência pública que vai debater a educação de tempo integral, a partir das 21h30, durante a nossa reunião ordinária aqui da Comissão. E no dia 11, que é uma quinta-feira, às 14h30, nós debateremos as consequências da reforma da Previdência para os trabalhadores em educação, da rede pública e da rede privada. Existem outros requerimentos aprovados, de audiência e de visita, em que a gente vai aqui coletivamente organizando a agenda de trabalho da nossa comissão. Mas eu quero, para finalizar, fazer uma síntese do que foi o nosso trabalho de hoje. Então, nós tivemos a presença de vários vigilantes que trouxeram aqui a voz e a luta pela continuidade do contrato de vigilância nas mais de 200 unidades escolares, entre escolas e superintendências regionais de ensino. Tivemos a presença da supervisora da Escola Estadual Coração Jesus de Varginha, que trouxe a demanda relacionada aos problemas em relação à reforma. Tivemos também a correspondência do presidente da Câmara Municipal de Carandai, sobre a reforma da Escola Estadual Prefeito Gentil Pereira, e também aprovamos requerimentos de deputados que, preocupados com a pauta que se relaciona à educação, vieram aqui à nossa comissão. Então, nós aprovamos requerimentos sobre a Ultramig, inclusive pedindo providências para a manutenção da Ultramig no Estado de Minas Gerais. Nós também aprovamos requerimentos de audiência pública sobre a Escola de Tempo Integral no Vale de Equitinhonha, aprovamos requerimentos sobre audiência pública que será feita em conjunto com a administração pública sobre o fechamento de escolas estaduais, também aprovamos requerimentos específicos sobre a reforma ou as instalações da Escola Estadual Alberto Delfino, se não me engano, ela está no Barreiro, aqui na capital, e a audiência pública para debater a situação dessa mesma escola. e também aprovamos requerimento para solicitar pedido de informações à Secretaria sobre imóveis alugados e os seus valores, acho que vai muito de encontro com aquilo que você já pedia, que nós possamos ter um panorama geral das questões relacionadas a termos de compromisso e outras demandas da educação, e também aprovamos requerimento pedindo a urgência no andamento da reforma estadual Coração de Jesus no município de Varginha. Então, essa é um pouco a síntese dos nossos trabalhos, além do posicionamento, das contribuições e avaliações dos deputados estaduais presentes a essa comissão. Além dos membros titulares, também tivemos a presença de outros deputados, como Cássio Soares, Bruno Engel e Carlos Pimenta aqui na nossa comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, agradece a presença de todos vocês, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada hoje às 16h30, com a finalidade de debater a situação dos bolsistas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, tendo em vista os atrasos e cortes em bolsas e projetos financiados pela Fundação. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigada pela presença de todos vocês que muito engrandeceu o trabalho da nossa comissão. Fica aí o convite para que a gente sempre acompanhe se reuniões ordinárias da comissão acontecem toda quarta-feira às 9h30 da manhã. Bom dia ainda, um bom dia para todos nós. Muito obrigada pela presença de vocês. E a você que ficou... não tem de vocês se juntaram em de vocês Obrigado.